Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente do nosso cenário de Hollywood, Leandro Menezes. Fala, Mike! Bom demais? Bom demais, brigadão pelo convite. Uma honra estar aqui no maior podcast do Brasil. Tamo junto. Eu te agradeço por aceitar o convite, viu? Uma honra mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, sobre rejuvenescimento da face e tudo mais que vocês tiverem de curiosidade. Galera, olha que legal. Coloca aqui o editor pra gente, ó, um antes e um depois, tá? Olha o que ele faz, cara. Olha que top. O cara transforma faces, muda vidas. Olha o que top, ó, pra vocês terem uma ideia do que doutor que é especialista, tá? É, tem muito trabalho por trás, muito cuidado, mas vocês vão perceber que vale muito a pena. Sei. É o primeiro médico que a gente traz aqui no nosso podcast. Então, dê valor. A gente vai trazer pessoas de vários segmentos pra poder agregar valor pra vocês, tá bom? E já comenta também no vídeo se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, né? Trazer outras pessoas aqui no nosso podcast. Escreva aí que isso vai me ajudar a trazer novas pessoas, tá bom? Galera, pra você que tem um produto digital, um curso, uma mentoria, um e-book, vai fazer um evento, algum lançamento, eu te indico a Qify, tá? A nossa patrocinadora do canal. É uma empresa que eu uso, ó, tem algumas plaquinhas aqui minhas, estão aqui atrás aqui. É uma empresa muito séria, tá? De referência aí no Brasil. Praticamente todos os players do mercado digital e os grandes estão usando. Eles têm uma função muito top, né? Somente eles têm essa função, tá? É o único no Brasil que é a compra em um clique só. Se você fez a compra na Qify nos últimos meses, você autorizou eles a salvar seus dados de cartão, quando você fizer uma nova compra, você vai comprar com um clique só, entendeu? É a compra com um clique. Você dá só um clique, pronto. Comprou o que eles tiverem lá. Então, isso é muito diferente. É muito top. Então, o link tá aqui na descrição pra vocês conhecerem mais sobre a Qify, tá bom? Uma empresa muito séria. Recomendo demais. Isso aí. Cara, bora lá. Conta pra gente aí, né? Bora lá. Bom... Conta pra gente seu bairro, sua cidade, quantos anos. Se você não é inscrito no canal também, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, que isso é muito bom pra gente, tá bom? Cara, mas conta pra gente aí seu bairro, sua cidade, por que você decidiu trabalhar com medicina, por que essa área. Conta pra gente aí. Bom, então eu sou o Leandro Menezes, tô prestes a fazer 40 anos. Sou cirurgião plástico. Atualmente eu atuo aqui em Belo Horizonte e também atuo em São Paulo. E no final da adolescência, no ensino médio, eu decidi que eu queria fazer medicina. Era uma coisa que me atraía. Na época eu não sabia exatamente o que que me causava tanto aquele fascínio. Só que tinha um detalhe, assim. Hoje é até um pouco mais fácil, existem várias escolas de medicina. Mas naquela época era muito difícil fazer essa faculdade. E assim, os meus pais sempre apoiaram muito a minha educação e a das minhas irmãs. Mas a gente não tinha condição de fazer uma escola paga, de fazer medicina. Sempre foi um curso muito caro. E eu nasci em Uberaba. Por sorte, a minha cidade tem uma baita universidade. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E eu vi aquilo como uma oportunidade. Se eu conseguisse passar no vestibular de uma faculdade federal e entrasse lá, eu ia poder continuar morando na minha cidade. Eu não ia precisar pagar pelo meu estudo. E mais ou menos no primeiro, colegial, pro segundo, eu decidi que a minha chance era aquela. Aí eu comecei a estudar, assim, muito. E depois de alguns anos estudando, eu consegui entrar na faculdade, lá em Uberaba. Então eu fiz medicina lá na Universidade Federal de lá. Na sequência, depois dos seis anos de faculdade, eu já entrei direto na residência de cirurgia geral. E também lá na Federal de Uberaba. Então eu fiquei oito anos lá. Depois disso, eu vim aqui pra Belo Horizonte pra continuar a minha formação. Aí fiz mais três anos de residência de cirurgia plástica, já aqui. Então, atualmente, são doze anos. Naquela época eram onze anos pra você se formar em cirurgia plástica. E gostei de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo tem um quê de interior. As pessoas te recebem, te acolhem. Mas eu achava que faltava alguma coisa. Eu tinha um fascínio pela cirurgia de face, em especial. E pra gente conseguir uma formação boa, você tem que fazer mais. No final da residência, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio com grande cirurgião plástica nos Estados Unidos, em Chicago. Eu terminei a residência, passei na prova de título e fui pros Estados Unidos. Fiquei um tempo lá, em Chicago, com o doutor Jim Toriumi. Pessoa, assim, espetacular. Depois, voltando pra BH, eu tive uma oportunidade de fazer um mestrado em São Paulo, na Federal de lá, na Unifesp. E também era um mestrado focado pra face. E terminados os dois anos de mestrado, eu consegui uma pós no Hospital Albert Einstein, de também tratamentos da face, foi mais um ano. E depois eu voltei pra BH, mas eu sempre gostei, assim, de São Paulo também. E aí ficava naquela, vou pra São Paulo, não vou. São Paulo tem um monte de coisa que acontece também. E há mais ou menos um ano eu decidi dividir a minha vida profissional. E atualmente a gente atua aqui em Belo Horizonte, mas a gente também atua em São Paulo. Então pra todo mundo que tem desejo, assim, às vezes quem mora fora do Brasil, a gente tem muitos pacientes que vêm de outros países. Às vezes a logística de São Paulo é mais fácil. Então a gente tem toda a nossa equipe, com todo o nosso cuidado, também em São Paulo e também aqui em Belo Horizonte. E a ideia é oferecer, assim, uma experiência que vai muito além de uma cirurgia plástica e com a mesma qualidade. Seja aqui em Belo Horizonte, seja em São Paulo, a gente tá preparado pra cuidar de você. Cara, mas... Do nada, você falou assim, ah, vou virar médico ou já vem uma coisa que, ah, lá dos 5 anos, 6 anos, você já tinha decidido alguma coisa? Como é que é? Seu pai e sua mãe, ah, filho, faz isso, faz aquilo, seus pais são médicos, não são? Como é que é isso aí, cara? Cara, o meu pai barbeiro, ele tem uma barbearia há mais de 40 anos, aí fazia 50 anos já, quase, lá em Uberaba. Até hoje ele ainda trabalha. A minha mãe sempre trabalhou com escritório de contabilidade, auxiliar de escritório. E eu sempre fui muito curioso. Naquela época, eu era moleque, pô, vou fazer 40 anos, era moleque, não tinha internet, não tinha Google. Tinha nada, só livro. Era livro, assim. E eu lembro de criancinha, eu ficava revirando os livros que tinham lá em casa. Sempre atrás de conhecimento, eu gostava, eu era curioso mesmo. E acho que a história da medicina começou que eu gostava de desmontar tudo, tudo, tudo. Eu desmontava brinquedo, eu desmontava calculadora, qualquer coisa. Eu desmontava e ficava tentando montar aquilo de novo. E acho que foi passando o tempo, assim, eu fui o primeiro médico da minha família, não tinha ninguém da minha família que era médico. Geralmente os médicos vão por causa da família, pai, mãe, alguém que tá me impressionando. Ah, eu venho é médico. É muito comum, né, a gente seguir, assim, a carreira. Mas na minha família foi a primeira pessoa, assim. Mas eu acho que, assim, eu sempre gostei de cuidar, assim, eu sempre gostei de ajudar e aos poucos eu fui percebendo, assim, no colégio, já quando eu estudava no colégio, eu tinha alguns professores que já faziam medicina lá na Federal de Uberaba e dava aula no colégio. E aí aquilo foi começando a me trazer, assim, uma coisa, assim, que, ó, será que um dia eu posso ser essa pessoa também, estudar lá, dar aula aqui? Isso acabou acontecendo ao longo da faculdade, eu também ajudava, né, pagava umas continhas. Eu sempre dava aula no cursinho, dava aula no colégio, dava aula de biologia. E eu não sei, assim, eu acho que sempre tive alguma coisa, assim, dentro de mim que falava, assim, cara, é ali, seu negócio é ali, é fazer medicina, é tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Só que quanto mais eu fui me aproximando disso, mais eu fui gostando de cirurgia. Acho que aquela curiosidade lá de criança, de desmontar as coisas, de tentar consertar, de tentar emendar, foi encaixando com essa história de gostar de cuidar, de ajudar as pessoas. E aí eu me encontrei, assim, a cirurgia pra mim não tem coisa melhor. E como é que é? Quando você decidiu, ah, 16, você tinha 16 anos, você falou, né? É, mais ou menos ali no primeiro pro segundo colegial, 16 anos, eu decidi que era medicina. E na cara, na coragem, vou estudar aqui, porque assim, não é fácil não, né, cara? Estudar pra poder passar numa federal? Comenta aqui no vídeo se você já estudou, se você ainda estuda pra poder passar aí numa federal, busca aí passar no Enem, não é fácil não, né, cara? Cara, é difícil, eu lembro que o vestibular que eu passei... Quantas horas de estudo por dia era aí? Cara, eram, tipo, umas 10 horas por dia. E tem nego reclamando aí que estuda pouco, quase tudo uma hora por dia. Eu lembro que, assim, o vestibular que eu passei tinha 100 pessoas por vaga, eram 100 candidatos por vaga. E não eram tantas vagas também. Então, assim, além da concorrência ser muito alta, o número de vagas também não é grande, né? E não tem outros com outros. Não tem outra forma, cara, é correr atrás, né? Você pagou o preço ali. Demorou quantos anos estudando pra você conseguir passar mesmo ali? Fiz dois anos de cursinho, depois que eu terminei o ensino médio. Então, assim, não tinha opção, não tinha jeito de fazer faculdade paga. Eu não podia fazer particular. E também, mesmo se fosse pública em outra cidade, lógico que os meus pais iam se desdobrar pra dar um jeito, mas eu achava, assim, que eu não podia fazer isso com eles, assim. Então, tive a sorte de nascer numa cidade que tinha uma escola federal. Falei assim, cara, é por minha conta. E foram dois anos de estudo, mas acabou dando certo. Mal sabia eu que passar no vestibular das coisas difíceis foi a menos difícil, porque depois o que veio pela frente... O manter é mais difícil, né? Cara, é muito difícil. Assim, quem conhece algum médico aí, ou quem tem esse desejo, sabe que parece que é uma jornada que não acaba. Até porque você tá sempre querendo melhorar e a medição não para, tem sempre novidade. Então, assim, mesmo depois que eu termino a sua formação, tem que continuar fazendo atualização, tem que continuar viajando, indo atrás de quem faz melhor com você, aprender com essas pessoas, ajudar quem quer isso também. Então, assim, ensinar, oferecer uma ajuda de alguma forma. E eu acho que quando a gente vai fazendo o que gosta, as coisas vão se encaminhando e vão se encaminhando. Quer dizer, você vê, desde quando você decidiu que você ia estudar até hoje. Você falou de estudar? Cara, acho que isso aí nunca acaba, né? Eu brinquei aqui com o Michael, ele perguntou quando que eu comecei a estudar pra ser médico. Acho que com 5 anos de idade, quando eu entrei na escola, mas do ensino médio pra cá, quase 25 anos já, e a sensação que eu tenho é que não tá nem no começo ainda. Então, pra quem tem esse desejo, a primeira coisa que tem que pensar é que, assim, é um caminho longo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que abrir mão de conviver com a sua família na intensidade que você gostaria, de conviver com seus amigos. Mas pode ter certeza que essa dedicação vale a pena, e aos pouquinhos você vai... Eu costumo falar pra pessoas, o preço tem que se pagar pra chegar no sucesso, pra poder alcançar alguma coisa, né? Fala essa parte aí de sacrificar relacionamento, família, não ter final de semana. Igual o Tiago Finch, que é um do marketing digital. O cara ficou 200, acho que 203 final de semana dentro de casa. Cara, é só pra vocês terem uma ideia, assim, ó. A faculdade de medicina é difícil pra entrar, é mais difícil pra sair, são seis anos de graduação, no meio da faculdade pra frente, você começa a ter contato com o hospital, aí começam a vir os plantões, e aí você não dorme em casa à noite, porque você tá de plantão no hospital. Os finais de semana você tá de plantão. Só que você não tá de plantão o dia que você deseja estar de plantão. Você trabalha o tempo inteiro. Então é sábado, é final de semana, é feriado, é aniversário da mãe, é aniversário do pai, é Natal, é Réveillon, é tudo. Até porque quem fica doente e precisa de alguma coisa, não escolhe o horário. Então quem tá disponível tem que ficar disponível o tempo inteiro. Mas quando você terminou lá a faculdade, foram seis anos estudando, depois tem o quê? É especialização, né? Isso. Foi ali que você decidiu que você queria trabalhar com cirurgia plástica, ou desde antes ele tava com esse pensamento já? Bom, ao longo da graduação você começa a ter contato com as diversas especialidades ali dentro do hospital, e aí você começa mais ou menos a decidir o que você gosta e o que você não gosta. Mais ou menos na metade da faculdade eu já sabia que eu queria alguma coisa que envolvesse cirurgia. Eu gostava muito de cirurgia. A cirurgia plástica mesmo, assim, ela veio um pouquinho depois, assim, já na residência de cirurgia. Mas geralmente é assim, você termina a faculdade, seis anos, se você deseja fazer uma especialização que tem área cirúrgica, geralmente você faz três anos adicionais de cirurgia geral, então já virou nove, e na cirurgia plástica são mais três, então já virou doze. Pra você se intitular, e aí depois ainda tem uma prova, que é muito mais difícil que o vestibular, pra você ganhar o seu título ali e falar, agora você é cirurgião plástica. Mas pra vocês terem ideia, assim, de preço a ser pago, de dedicação, na residência de cirurgia geral, um residente, então ele já é médico, já tem um CRM, mas ele ainda tá em formação pra especialidade, ele trabalha em média de 100 a 120 horas por semana. A semana tem 168 horas, um trabalhador CLT trabalha 44 horas por semana. Então uma semana de um residente de cirurgia geral equivale a mais ou menos duas semanas e meia. Caralho, irmão, trabalha muito aí, por conta. Você não dorme não, né? Cara, eu lembro que a gente fazia assim... Tem que gravar do Vivance. A gente fazia... Tomar Vivance? Não, né? Cara, não tomava, mas tomava muito café, muito café, muita Coca-Cola. Eu lembro que a gente fazia duas jornadas de 36 horas por semana. Então você ficava 36 horas acordado, cuidando de alguém, operando. Ah, cochilava aqui, não tinha ninguém pra atender, você encostava aqui, dava uma cochiladinha na bancada. Mas pensa, é um hospital público, um hospital federal do Sul, você acha que em algum momento ele ficava vazio? Não fica nunca, o pau quebrando o tempo todo. Por isso que assim, hoje a vida continua difícil, continua correndo. Hoje eu acordei 5 da manhã, tive cirurgia de 7 horas e meia de duração, depois da tarde teve consultório, e tô aqui à noite já, felizão, gravando com o Mike. Cansado em parte, mas ao mesmo tempo animado. Amanhã a gente ligou já, tá achando ruim, que ele não sumiu desde 5 horas da manhã, que ele fez cirurgia, atendeu, tá gravando aqui agora. Mas é porque, é aquela história do preço, né? Porque todo mundo olha de longe e fala assim, nossa, que legal, ser um gelo plástico, e tá aqui, tá em São Paulo, toda hora vai daqui, vai dali. Mas assim, eu sou muito grato de fazer isso, assim, não me vejo fazendo outra coisa, mas tem que pagar o preço. Não é fácil não, né, cara? Não é fácil. É igual ter o melhor e maior podcast do Brasil. Vocês acham que é fácil? Menino, trabalha... Tem que trabalhar pra caramba. Tem que trabalhar muito. Muita gente mandou perguntas na nossa comunidade do YouTube, no nosso Telegram, eu também separei algumas, né? E bora lá, né? Bora lá, vamos ver o que tem aí. Bora lá, né? Como você se sente sabendo que recupera a autoestima de muitas mulheres? Cara, eu acho que essa é a melhor parte do meu trabalho. É assim, eu sempre falo assim, a gente faz cirurgia pra melhorar alguma imperfeição, algum desconforto no corpo da pessoa, seja na face, seja no corpo, seja contorno corporal, abdômen, mama, ou mesmo a face. Só que depois que a gente faz isso, a gente acaba mudando alguma coisa na cabeça da pessoa. Então parece que aquela pessoa aflora, assim. Um monte de coisa que ela não fazia por algum motivo, e às vezes assim, era coisa que ela estava incomodada, mas a maioria das pessoas nem percebia. Ela começa a fazer. Então vira outra pessoa, fica mais animada, mais produtiva, mais de bem com a vida. E eu acho que assim, sem dúvida, esse resgate de autoestima é o mais legal do que eu faço. Essa transformação da pessoa te sentir bem, depois de te ligar, doutor, tô linda, tô maravilhada. Aí é outra coisa, né? É o que faz a gente acordar cedo e ter um dia cheio igual hoje, é exatamente esse tipo de feedback, assim. A pessoa agradecida. Pra você, qual é a parte mais difícil de ser um cirurgião plástico? Cara, eu falo isso em todas as consultas. Não é facultado ao médico o direito de errar. Porque quando ele erra, ele pode comprometer a saúde de alguém. Só que o cirurgião plástico é muito mais exigido. Por quê? Geralmente quem procura o nosso serviço costuma ser uma pessoa jovem, sem nenhum problema de saúde, que quer fazer um procedimento pra se sentir melhor. Então ela precisa, depois do procedimento, ter o mesmo nível de saúde que ela tinha antes e ainda ficar feliz com o procedimento. Então a exigência sobre o cirurgião plástico é muito maior. Tanto que quando alguma coisa não acontece totalmente dentro do programado, acaba virando notícia. É fácil não, né, cara? É muito sério esse negócio. É muito sério. Essa aqui é até legal. Você se sente impressionado com a expectativa dos seus pacientes? Porque a galera põe uma expectativa muito... Hoje em dia a gente vive, assim, tempos de internet, a gente tá aqui, então tá todo mundo com aquela vida bonita do Instagram, todo mundo tem filtro, todo mundo coloca o filtro que você apresenta melhor, o melhor ângulo, e com certeza isso aumenta a pressão sobre o trabalho. Mas eu falo que, assim, não é fácil fazer uma cirurgia. Pra todas as pacientes eu falo, assim, não é fácil operar uma pessoa, cuidar dessa pessoa que eu operei é mais difícil. Só que o primeiro momento, a consulta inicial, é a parte mais difícil do meu trabalho. É exatamente isso. Alinhar as expectativas. Medicina não é matemática, mas quando eu me proponho a fazer uma cirurgia, eu tenho uma ideia de como que aquilo vai ficar. Só que, se na cabeça da pessoa a ideia é diferente, e a gente tá desalinhado, a cirurgia pode ficar linda, mas ela não vai gostar, porque na cabeça dela era outra coisa. Então, a parte de alinhar as expectativas, é sempre o momento mais difícil, mas ao mesmo tempo é o mais importante. Então, você aí que tá interessado numa cirurgia, se você procurou um profissional, que te ofereceu uma solução muito fácil, muito simples, pode fazer, amanhã você tá tocando a vida normal, e vai ficar lindo, pense bem, porque assim, se você não tiver alinhadinho com as expectativas, tem muita chance de você não ficar feliz com a escolha. E o principal do nosso trabalho é fazer um tratamento de você ficar feliz. Então, toma cuidado, então, em criar expectativas, assim, que eu vejo, o que que eu vejo, tá? Que a pessoa chega com uma foto pra você, doutor, eu quero assim. Isso. Não é bem assim não, né? É, e não só a foto, fala, minha amiga colocou 350ml de silicone, então eu quero colocar também, que vai ficar lindo. Às vezes, o que funcionou pra sua amiga, não é o melhor pra você. Então, assim, vai depender de como que é o seu corpo, quais são as alterações que você tem, e o como que você deseja. Então, assim, é fundamental, mas o principal, assim, se você entender isso, e tiver alinhadinho as expectativas, vale muito a pena. A satisfação que você vai ter depois é assim, você vai, vale a pena. Vai pra mim. Como ser um cirurgião de sucesso? É, não é fácil não, viu? Bom, você falou aí do Thiago, cara, é trabalho, é assim, é acreditar no que você faz, é se dedicar, é não ficar acomodado, procurar sempre novas estratégias de cuidado, melhorar o seu produto, que é a cirurgia, melhorar o cuidado. Eu acho que assim, se fazer uma cirurgia bem feita, com os mínimos detalhes, é o básico, mas você precisa, hoje não tem jeito, a gente fala em experiência do cliente, então é a mesma coisa, hoje a gente tem assim, uma estrutura robusta, pra cuidar de você em todas as suas etapas, então não é só o médico cuidando, fazendo a cirurgia ou cuidando de você, a gente tem fisioterapeuta que te atende antes, durante, no dia da cirurgia e na sua recuperação, a gente tem enfermeira que vai na sua casa cuidar de você, se você tá fora do seu peso, a gente tem nutricionista que te ajuda a atingir o peso ideal, e depois manter esse peso, então assim, é toda uma linha de cuidado, muito ampla, é exatamente pra tentar te entregar a melhor experiência possível, e você achar que valeu a pena, lá na frente, todo esse investimento, e ficar feliz com a escolha. Sim, em média, quantas cirurgias você faz por dia? Por dia, o cara mandou por dia, por mês, né, de novo, por dia e por mês, quantas? Cara, essa pergunta é até interessante, porque se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que tem gente que fala, que faz assim, várias cirurgias por dia, mas por exemplo, a cirurgia de hoje, foi um rejuvenescimento de face, que é aquela que a gente mostrou, a foto aqui da transformação, sete horas e meia de cirurgia, pensando que a pessoa não faz só cirurgia, ela tem que atender, ela tem que cuidar, então assim, é humanamente impossível você fazer várias cirurgias por dia, porque é um trabalho físico mesmo, você fica cansado. Artesão, né meu pai? Então assim, eu acho que pra gente poder entregar qualidade, e o cuidado que a gente gostaria de entregar pra todo mundo, é muito difícil você falar que você faz mais de uma cirurgia por dia. Não é tão simples assim, e por mês, você no seu caso, você opera quantas? As minhas cirurgias, elas são umas cirurgias assim, um pouco mais complexas e demoradas, então assim, é muito difícil a gente fazer mais de uma cirurgia por dia, a não ser que você faça duas cirurgias menores no mesmo dia, mas em média, 30 cirurgias por mês, e tenta não sacrificar os finais de semana, mas eu acho que assim, mais do que isso, é complicado. É isso que é real, né, agora cirurgia pequenininha ali, aí ó, de uma hora é fácil, aí dá, né? Aí talvez dê, mas o problema é que cirurgia de uma hora, tem que ver se a pessoa vai ficar feliz, né, depois de ver o resultado. Mas fala assim, de outro tipo de cirurgia no caso, sem ser em plástico, Ah sim, não, são cirurgias menores, menos complexas, aí dá pra fazer mais. Quais dicas você daria, pra quem quer estudar pra medicina, e seguir a profissão de cirurgião plástico, né? A primeira, você tem que entender que, como tudo na vida, tipo, a gente não pode fazer uma escolha, porque é bonito, porque eu vou falar pra alguém, porque a minha família vai ficar feliz, ou porque vai dar muito ou pouco dinheiro. Você tem que entender que vão ser anos que você vai abdicar de convívio com seus amigos, com a sua família, na intensidade que você gostaria. O principal é gostar, você tem que gostar muito, e eu acho que assim, se você gostar muito daquilo, e o principal gostar é assim, é tentar ajudar a pessoa de alguma forma, e não precisa ser, fazendo uma cirurgia complexa, muitas vezes a gente ajuda com uma palavra, de conforto, uma orientação, você tem que ter isso em mente, você tem que gostar de ajudar as pessoas, você tem que gostar de ser útil, e tem que gostar de trabalhar, como eu falei aí, especialmente na época da residência, mais de 100 horas por semana, tranquilo. Sim. Quais os maiores desafios de ser um cirurgião plástico? Todos, né? Seja vida na mão, só a mão. Cara, é um desafio de cuidar de uma pessoa, é isso que você falou, é a pessoa ali no bloco cirúrgico. Inclusive, ele já operou, é uma pessoa da minha família, então, cara, eu confio 100%, viu? E o principal, graças a Deus, ela tá super feliz com o resultado, ficou linda, já era linda, ficou ainda mais linda. Acho que assim, o principal, a gente recebe a vida da pessoa mesmo, você falou brincando, mas é isso. Não, é a vida. Ali no bloco cirúrgico, a pessoa tá confiando a vida dela, pra mim, pra nossa equipe, e ela dorme, a gente faz o procedimento inteiro, ela tá anestesiada, e quando ela acorda, tá tudo pronto. Então assim, é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem que entender que não é assim, é uma coisa simples, uma coisa que a gente pode fazer de qualquer jeito, tem todo um preparo antes, a gente precisa ver como que tá a saúde daquela pessoa, preparar ela fisicamente, preparar ela emocionalmente, e cuidar, porque é uma coisa assim, é muito, muito especial, você receber esse tipo de responsabilidade. A pessoa te entrega a sua vida ali, em troca de você ajudar ela, a resolver aquilo que tá incomodando. Então, tem que ter muita, muita responsabilidade pra fazer isso. Isso conta pra gente, né? O que é sucesso pra você? Significado de sucesso? Cara, eu acho que o sucesso é você acordar de manhã, tendo um monte de coisa pra fazer pelo dia, tá animado de fazer tudo aquilo, de poder ajudar um monte de gente, poder ser ajudado, eu acho que é sempre uma troca, tipo, toda hora você ajuda alguém, toda hora alguém te ajuda. Você ter um dia produtivo, e no final do dia ir pra casa, também ter um tempinho pra família, encontrar a família, a minha digníssima que tá ali, esperando em casa pra eu chegar, e colocar a cabeça no travesseiro à noite, e dormir assim, ao mesmo tempo com a consciência tranquila, mas assim, realizada, assim, grato por tudo que você tem feito. Eu acho que o sucesso é isso. Se tem alguém que tá assistindo a gente, que tem interesse em fazer alguma cirurgia plástica, tanto de silicone, face, lipo, você faz também não, lipo não, né? Cara, a gente faz de tudo, a gente faz a cirurgia de contorno corporal, lipo, abdômen, mama, mas cada vez mais eu tenho feito a cirurgia de rejuvenescimento da face, eu gosto muito dessa área. Pra quem tá assistindo a gente, pra poder conhecer mais sobre o seu trabalho e tudo, como é que faz? Ligar no consultório, seguir no Instagram? Ah, a gente tá aqui na internet, no canal do Mike, Instagram, ele vai deixar nosso Instagram aqui. O Instagram dele tá aqui, tá? Segue ele, acompanha lá se você tá aí, mulher principalmente, né? Se você tá interessada em fazer alguma cirurgia plástica, fazer alguma coisa, pode procurar ele, tá? É da nossa confiança, não é à toa que ele operou uma pessoa da minha família. Ele indicou também uma outra pessoa que fez uma operação na minha mãe, foi um sucesso, né? Muito boa a sua indicação. Eu virei amigo do Mike, depois que eu virei amigo, eu virei consultor de saúde. Todo mundo da família dele, ou amigo da família. É, tudo que eu deu, tudo que acontece comigo, me liga e fala assim, cara, aconteceu isso, quem que pode me ajudar? E é o que eu falei, é sempre uma troca, e eu faço isso muito, assim, eu me sinto muito honrado quando alguém, não dá mais alguém no Facebook do Mike, confia em alguém da família dele. É, isso é, assim, é muito especial. Se você tem interesse, tá interessado, quer conhecer mais sobre o trabalho, tá com vontade, tá com desejo, segue ele, acompanha o trabalho, pode mandar mensagem pra mim também, que eu vou te responder, tá bom? Um trabalho muito sério aí, uma pessoa da nossa, tipo assim, é, acho que a pessoa que a gente mais confia em você, te falar a verdade, entendeu? Eu confio em outras coisas, mas você, pra mim foi o que a gente mais confia. Pode me acompanhar lá no Instagram, é doutor Leandro Menezes, eu fico sempre falando sobre cirurgia plástica, a dúvida que você tiver, pode mandar lá no direct, que a gente tem um carinho especial pra tentar responder todo mundo. E vocês aí que estão no mundo inteiro, se vocês quiserem ser tratadas aqui em Belo Horizonte, ou se vocês quiserem ser tratadas em São Paulo, a gente tem uma equipe hoje muito estruturada pra te receber em qualquer uma dessas cidades, e de repente poder te ajudar a melhorar aí o que tá te incomodando. Galera, bate uma foto aqui desse momento, aí posta a gente lá no Instagram, faz uma pose aí. Marca a gente aqui no Instagram, que a gente vai te repostar, tá bom? E voltando a falar um pouco sobre a QWiFi, nossa patrocinadora, tá? Se você tem um produto digital, um curso, mentoria, e-book, vai fazer um evento, vai fazer algum lançamento, você tem que usar a QWiFi. Foi igual eu falei, né? Praticamente todos os grandes players do mercado estão usando a plataforma, tá? Eu tinha falado no começo do vídeo sobre a opção do cliente, né? Vamos supor, você comprou lá com a QWiFi uma vez, você autorizou lá a salvar seus dados para uma próxima compra. Então, se daqui a um mês você for comprar de novo algum produto, vai ser só apenas com um clique. Você vai simplesmente dar um clique lá, pronto, só compra. Ele é pioneiro, tá? É a primeira empresa do marketing digital a fazer isso, tá? É um negócio muito exclusivo, muito top, tá bom? E também tem uma premiação, né? Coloca esse vídeo aqui, editor, ó, da premiação para quem vai ter o primeiro um milhão de reais de vendas na QWiFi. Você vai participar com eles aí do podcast deles, vai ter uma experiência muito foda lá em Balneário Camboriú. Então, veja esse vídeo aqui. Você é o meu convidado especial para passar dois dias de férias aqui em Balneário Camboriú com todas as despesas pagas pela QWiFi e você ainda vai ganhar o seu próprio episódio do QWiCast. Venha para o próximo nível. Estamos esperando você aqui. E o nosso próximo convidado para participar aqui do QWiCast é você. Você mesmo que está assistindo. Vai ser muito legal conhecer essa história aqui no QWiCast e, ó, a plaquinha de um milhão está só aqui te esperando, hein? Tá bom? Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários, tá bom? Se você quer abrir sua conta também, fazer o cadastro, já clique no link aqui e faça o seu cadastro na QWiFi que você não vai se arrepender, tá bom? Eu uso, né? Estou aqui minhas plaquinhas, eu uso. Então, se eu uso, porque é bom, tá, meu amigo? Bora lá. E taxa barata, né? Porque ninguém quer pagar taxa cara, né não? Mas, cara, brigadão. Cara, uma honra. Obrigado mesmo. Valeu bate-papo rápido, assim. Direto ao ponto, né? E o que você precisar, você sabe, mora no meu coração, está à disposição. Isso aí. Valeu. Tamo junto demais, galera. Escreva também nos comentários se você já trabalha com marketing digital, que eu quero entender mais sobre você. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva-se, Mike, convida a pessoa tal. Mike, convida a pessoa tal. Beleza? Tamo junto. Valeu! Valeu, valeu! Valeu! E aí E aí